Olá, acompanhe agora os nossos destaques. Nem bem começou a campanha eleitoral e o núcleo de combate à desinformação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas já teve que desmitir a informação que circula nas redes sociais, que a atuação como mesário voluntário suspende o pagamento do auxílio emergencial. É fake news, esclarece o TRE Alagoas. Mais de 400 atendimentos foram realizados hoje dentro da ação Cria Mais Perto de Você. realizado pela Prefeitura de Arapiraca, no bairro Batingas. Foram oferecidas consultas e exames em diversas especialidades, como ginecologia, ultrassonografia, ortopedia e tomografia. Os atendimentos seguirão as normas de higienização para evitar a proliferação da Covid-19. Para ficar mais informado, acompanhe o IMG News, oferecimento Imagem Net. Mais velocidade para você.